Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Eu vou do povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá Baianá, Baianá Baianá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal